Em jogo 3, no categoria de base do Aimorés, faz partida com presença de oleiro do Fluminense do Rio, Gabriel Duarte. O clube de futebol Aimorés recebeu no domingo 5 de junho o centro de treinamento Zico, base de Juiz de Fora. Os jogos aconteceram nas categorias infantil, mirim e juvenil. Os mini jogadores, meio confusos com a preparação física, eram acompanhados pelos pais, que de longe eram só atenção. Aos 9 anos, o pequeno Davi corre, dribla, mas não desanima. No intervalo do primeiro tempo, segundo ele, algo teria de ser feito, afinal, seu time perdia por 1 a 0. Ué, a gente conseguiu criar jogados. O time está bem armado, bem esquematizado. Mais ou menos. Estes jovens têm um sonho em comum, se tornar jogador profissional. Para alguns, este sonho pode se tornar realidade. Diante do olhar atento de Thiago, que veio direto das laranjeiras para descobrir os talentos do Aimorés, a garotada correu. Sim, a gente vem avaliar os jogadores, a gente faz uma avaliação técnico-comparativa, analisa tecnicamente os jogadores daqui e compara com os que temos lá no Fluminense, no grupo já. Se o garoto tem uma qualidade a nível nosso lá, a gente leva para fazer uma semana de teste lá. Para o presidente do clube Aimorés, mais que descobrir talentos, é importante formar o lado social destes jovens atletas. O trabalho social foi feito, um projeto social, e está no início, a gente ainda está à procura de parceiros para realmente fazer com que ele aconteça. Mas queremos que saia daqui grandes homens, grandes profissionais amanhã que estejam colaborando com a nossa comunidade, ou onde estiver. Música Música